É o Zé Martelo, o Zé Martelo tá na cadeia lá em Marília, andando com o martelão que o Paulão começou a cobiçar aqui. Faz tempo que o Paulão tava precisando do martelo e aquele lá do Zé Martelo, Paulão, é cabo de ferro. Ele mandou o carinhoso numa vidraça lá de uma vitrine de uma loja e tá, catou o celular e saiu andando, todo alegre. Não, você vai ver o jeito que ele tá lá na cadeia... Ô, perdão ele, tô aqui na 3. Você vai ver o jeito que ele tá deitado lá na cadeia, largado, né? Ele fugiu. Tentou fugir, na verdade, depois de cometer esse crime, com os celulares que ele furtou. Mas levando o martelo, ele falou aí, rapaz, esse martelo deu trabalho danado pra conquistar. A reportagem é de Fernando Garcia e Gilberto Moreira. Estão de volta os dois. Põe na quadrada ali. Este vidro quebrado que vocês estão vendo fazia parte da porta desta loja de celulares que fica bem no centro da cidade de Marília. A rua 4 de Abril com a Prudente de Moraes. Onde, ontem mesmo, nós estivemos aqui nesta rua para falar a respeito de um roubo que aconteceu no final da tarde. Acontece que desta vez, no finalzinho da madrugada, o bandido veio com a ajuda de um martelo e bateu na porta e estilha a sua porta. Olha só, vou ter até bastante cuidado. É um vidro bastante grosso. Inclusive, o funcionário está ali justamente pra fazer o orçamento da nova porta aqui do estabelecimento. Acontece que, minutos depois que ele entrou aqui e furtou cerca de dois celulares, ele fugiu e foi preso logo em seguida por policiais militares. Chegando na FEPAS, naquele prédio abandonado, o indivíduo estava com uma mochila, uma mala de viagem e, ao avistar as viaturas, ele saiu correndo e tropeçando nos trilhos. Então, isso chamou a atenção até por conta da sequência de informação dada pelo Copom. Efetuamos a abordagem e, no interior dessa mala, existiam dois celulares, algumas capas e outros objetos que foram reconhecidos pela vítima. Com o Leandro, os policiais encontraram celulares que teriam sido furtados da loja e um martelo usado no furto. Na delegacia, o suspeito dormiu antes de ser apresentado ao delegado. O prejuízo com a porta pode chegar a 500 reais. Ontem, a Rede Record mostrou um outro roubo, que ocorreu na mesma rua, a três quarteirões de distância. Os bandidos levaram 800 reais em dinheiro. Esta idosa veio de outra cidade para visitar amigos e ficou assustada. Eu moro em Ribeirão. A cidade é muito maior. Eu não vejo metade do que eu vejo aqui em Marília. É impressionante. O cidadão não tem mais segurança nem para andar na rua. É a impressão do turista, do visitante, que chega e se depara com uma realidade que ele não tem na cidade onde vive. Essa mulher é de Ribeirão. E olha que Ribeirão também tem os índices de violência altíssimos. Mas para ela se surpreender com o que acontece em Marília, você imagina então o que não está acontecendo lá. Nós mostramos várias vezes aqui em reportagens sobre guerra entre gangues, furtos, assaltos aos punhados. E aí o Zé Martelo, estava com um fio, um martelão bonito, aquele martelo de estimação, pode ter certeza. E estava levando os celulares. E o camarada dormindo na cadeia, gente, é mais um detalhe que eu quero apontar para você que está nos acompanhando, do que se trata aquele criminoso, né? É um drogado. Olha ele aí. Com o pezão também está engessado a perna, deve ter torcido o tornozelo, né? Olha o jeito que ele desmaiou, né? Desmaiou e o Marco Belinazzo já disparou a musiquinha de Niná, né? Taca a baba grossa, aquele fiozão de barro, Helder, desculpe, Helder, mil perdões. Taca a baba grossa que escorreu o fio até o chão, né? Fiozão de barro, sono profundo. É um drogado. Ele não atacou essa loja para pegar esse celular e de repente revender o celular, obter dinheiro e fazer uma compra, por exemplo, né? Porque tem gente que defende até o bandido. Ai, mas furtou uma lata de leite, vai para a cadeia, tem que ir. Por que é que não trabalha para comprar? Tem gente que defende. Meu Deus! Levou uma vasilha de margarina e foi para a cadeia. Tem que ir para a cadeia. Você não trabalha para comprar as coisas? Por que é que ir para o bandido tem que ser mais fácil? E esse tranqueiro aí do Zé Martelo, ele estava levando esses celulares, não tenha dúvida, para a boca de fumo. Ia trocar lá por umas três, quatro pedras e, ó, pitar tudo, ficar louco. A hora que passar a neurose ia sair correndo atrás também de mais dinheiro, de mais fonte de recursos para comprar a droga. Agora que o martelo dele faz tempo que eu não vejo um bão desses aí. Faz!